Oi, amigos leitores do Diário do Sul do Oeste e das redes sociais. Amanhã no Jornal teremos uma matéria bem interessante sobre a festa do vinho e do queijo que começa esse final de semana, com a escolha das rainhas e das princesas nesta sexta noite. Também temos matérias falando sobre o jogo do Brasil com a Bélgica, mais notícias sobre cidade, segurança, apreensão de drogas feitas pela polícia na nossa região. Leia também amanhã na edição do Diário do Sul do Oeste, no Caderno Saúde, muitas matérias interessantes para as mulheres, principalmente, e também outras notícias que nós temos no nosso site e no Jornal Impresso, que estará nas bancas logo cedo pela manhã.